Fala galera, aqui é o Motocra, Motocra Play com mais um vídeo de Last Day, galera continuando com a segunda semana e aqui a gente vai focar nas missões, estamos aqui na nossa sala com a lareira aí que manda e um carvãozinho, um foguinho pra nós e o que acontece aqui galera, segunda semana né, já fiz aqui um bocado de missão né, temos aí que fazer 10 pesquisas em level de dificuldade médio alto, então tem que esperar aí as pesquisas virem pra gente completar, ganhar reputação ali com aquele camarada vai ser depois que a gente caçar muitos zumbis, então a gente vai ter que esperar aí também, mate 40 zumbis na delegacia em contrato, acabou que eu fui na delegacia em contrato só que eu não tinha me ligado nessa missão aqui, então matei só 5, então quando eu tiver em contrato de novo lá eu mato mais pra gente tá completando aquilo ali tá, temos que matar 40 zumbis no laboratório, então dá pra gente ir matar uns camarada lá, né, se tiver zumbi né, porque o que eu fui lá não tinha zumbi, então não, apesar que é inimigos né, é inimigos, então pode ser qualquer um né, zumbi não, então a gente pode ir lá e matar os zumbis né, produza 15 redes de couro né, eu vou lá fazer essa rede de couro, sobreviva 5 hordas zumbis né, e recicle 3 objetos na recicladora né, que são aí, é, as missões da segunda semana, a gente vai colocar aqui já, é, itens pra tá reciclando aqui ó, deixa eu colocar essa pilha aí, vou deixar ela reciclar né, vai demorar meia hora cada, então daqui uma hora e meia aquela missão completa, eu vou lá no acampamento galera, por as redes de couro pra fazer né, então ali a gente vai subindo as missões do passe né, então você vai subir missão do passe, fazendo as missões da temporada né, tem a primeira semana, essa missão da segunda, é, domingo 10 ou 11 horas, eu não sei que hora que tá reiniciando, da noite tá, vai entrar a terceira semana com novas missões aí pra tá fazendo né, então vai ser mais missões aí pra gente subir pontuação né, e fora isso, é, que é a terceira semana, e fora isso galera, as missões diárias aqui, eu já completei as de hoje né, as missões diárias, você vai ter que fazer as missões diárias todos os dias pra ganhar pontuação, e fazer caçada zumbis né, que caçada zumbis também vai dar ponta ali pra subir, é o rank né, então quanto mais caçada zumbis você fizer, mais rápido você vai subir esse rank aí né, vou colocar aqui ó, pra fabricar, beleza, depois eu volto aí pra tá pegando, vamos galera, lá no laboratório né, que a gente tem que matar os inimigos lá, já aproveitar e matar lá também, depois a gente vai lá pro, pro, pra delegacia né, já vamos aqui dar dirigida né, e as caçadas galera, você, ela se inicia em 12 horas né, então se você começar a fazer a caçada de manhã, você pode fazer outra à noite né, então você pode fazer caçada duas vezes por dia, ou, né, que deve, muita gente deve tá fazendo isso, fazendo caçada uma vez só por dia né, então, é, se você fazer duas vezes por dia, dobra a sua chance aí de tá finalizando o bank, finalizando o bank não, finalizando o passe e pegando aquela última caixa lá que vai ser infinita né, por quê? Porque, é, por mais que acabe as missões ali da temporada, caçada, as caçadas vai continuar né, por um, por um tempo, eu ainda não sei, é, que dia que as caçadas vão parar, você pode continuar caçando, 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 e subir naqueles pontuação ali daquela caixa, que se eu não me engano, é, vai ser cada 80 pontos, você vai ganhar uma caixa daquela nova né, que é aquela última caixa ali do passe, que é, querê, 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 que é esta caixa, opa, que é esta caixa aqui né, que vai dar um, um prêmio de cada né, ou talvez dois, se você tiver muita sorte né, não sei como, certo, como vai funcionar, então, você tem que fazer, 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 caçada, 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 pra conseguir né, vamos ver quantas caixas daquela a gente consegue aí, daqui, é, daqui pra frente né, daqui pra frente não, lá por, a última semana né, que a gente vai conseguir, não vai conseguir antes disso não, ó, vamos matar esse camarada aqui, essa, 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 tá muito forte hein, bichinho, ele tá forte hein, deixa eu comer um trem aqui, peguei maçarico, mais uns itenzinhos, deixa eu ver ó, então, vamos lá, deixa eu comer mais um trem, também, 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 já peguei até a Glock aqui ó, dá pipoca nesses camaradas, até que não foi tantos assim não né, pode, pode ser, pode ser, dá espadada, dá espadada, dá uma espadada aí, já era, gira, 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 vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, beleza, ah, não quero esse cigarro aí também, ó, vamos de frente, vamos de frente, vamos de frente, eu tava arrangando o camarada aí né, atrapalhei o almoço dele, velho, que que é isso, bota, ficou atrapalhando o almoço dos camaradas aí, não pode, ver, olha o tanto que tem aqui ó, ó, o ruim que eles me vêem né, eles me vêem, aí é que é do lixo, espada aqui ó, espada aqui, espada tá sinistra, filho, ela corta todo mundo, ó, já não tá cabendo, deixa eu usar um trem desse daqui ó, apesar que não precisava de usar né, era só tacar pra cá, deixa eu tá aí na minha moto aqui ó, porque eu tô com muito itens aqui, deixa eu tacar uns trem na minha moto, é porque daqui a gente vai lá na delegacia tá, então eu vim com muitos itens aí, muitas armas, muitos itens de cura aí, né, vim com roupa extra ali também né, vai tá de boa, tá de boa, vamos continuar aqui ó, e aí zumbizinho, vai tomar espadada, corta um aqui, e já vai cortar outro também ó, vai morrer, vai morrer, três horas depois, já era, já ira, ira, vamos ver aqui ó, aguarda os itens na moto, será que ainda vou ficar sem espaço aqui? Será, 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 ó, coube tudo hein, quero ver os próximos ali, se vai caber, vamos ver esse bichinho, nossa, mas tá vendo, é um tantão, vem um tanto ó, beleza, 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 é que agora, agora o espada vai dar conta, espada que dá conta, beleza, vamos comer você, você vem pra cá, pega isso daí, já vou matar isso aqui ó, não, não, não vai vir, é, loot, mas às vezes eles dropam alguma coisa né, quando é zumbi né, porque quando é invasão eles não dropam nada, e eu dropar nada também, me enganaram, os bichinhos me enganaram, véi, que sacanagem, então vem pra cá, vem pra cá, então vamos abrir aqui ó, ó, o balto tá entrando, ó, o balto tá entrando, não vem aí na espada ali, rapaz, eu ia falar agora que minha espada já devia tá acabando, aí o que aconteceu, ela acabou, eu deixei a massa de serra lá na moto, e era pra me usar ali, aí tem até um zumbi ali que eu não peguei o item aí não, deixa eu pegar isso aqui, beleza, vamos lutear ali, ficou um lute lá fora, a gente vai ter que ir lá pegar, deixa eu pôr você, rapaz, não é que eu ia, ah tá, eu coloquei tudo pra lá, você vem pra cá, eu ia colocar esta arma aqui ó, taquei, 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 beleza, então você fica em você, você troca por você, tá de boa, tá de boa, eu abri esse daqui, agora nem lembro se eu abri esse, acho que eu não abri esse não né, abri esse não, a balta tá bom de memória, viu, deixa eu comer essa carne aqui também, vem tudo aí pra mim, beleza, só vou pegar aquele corpo daquele zumbi que ficou ali fora ali ó, se eu fizer esse caminho todo pra não dropar nada de bom, vai ser sacanagem, ah, é um cigarro, ele já tava aqui, balta, eu não quero cigarro não, eu tinha deixado cigarro pra trás, agora galera, vamos lá pra delegacia passar 5 hordas tá, esse daqui ó, deixa eu só conferir, matei 31 zumbis no laboratório né, então quando ele reiniciar de novo, a gente já consegue concluir, galera, chegamos aqui, inclusive agora que eu reparei que essa van tava aqui, essa van não fica ali não, tem uma van ali rapaz, então galera, a gente tem que passar 5 hordas zumbis né, eu já limpei essa área aqui no vídeo anterior aí ó, então vamos direto aqui pra hordas zumbi aqui ó, passa 5 hordas, então vamos começar, vamos começar, deixa eu pegar a maçã na de serra aqui ó, pra dar porrada nesses bichos aí ó, não, 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 era pra dar num só, você fica mudando aí a ordem velho, aí não, aí não, já guardei uns itens na minha motoca ali ó, vai ficar mais de boa, se guarda zumbi aqui é xuxu, beleza de fácil, viu, você tá doido, mata esse daí, também vai matar aí ó, beleza, pega a carteira aí, deixa eu comer ó, a cenourinha aqui, vamos lá, pra horda 3, horda 3 hein, horda 3, então vem os bichinhos, toma habilidade aí, só vê cabeça voando, só vê cabecinha voando, tá brinquedo não, e rapaz ó, 3 horas pra matar esse daqui hein, tá doido, tá doido, deixa eu comer mais uma cenourinha aqui, peguei, beleza, beleza, vamos pra horda 4, também, 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 toma habilidade, não, mata outro aí rapaz, vem esse daqui ó, dá uma porrada nesse daí ó, 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 ruim de ir na mão com esse gordão, é esse daí ó, ele fica desse jeito aí ó, fica chato, só se vai tomar tiro, opa, opa minha roupa, opa minha roupa, acabou, minha roupa, sai fora, sai fora, para de gritar, deixa eu pôr minha roupa reserva aqui, comer mais uma cenourinha, e vamos pra horda 5, horda 5 ó, tá bem, dá ali habilidade aí, agora a gente vai ter que ir mais no tiro né, tem que ir mais no tiro aqui ó, ó, então ele já está querendo, hein rapaz, eu achei que eu estava com habilidade ali já, mas não estava, deixa eu ver, encheu, 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 tirou a defesa, tirou a defesa, tirou a defesa, continue assim, continue assim, sacaneou véi, sacaneou, tira essa defesa daí meu filho, tira esse escudo aí, tira esse escudo, 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 tira esse escudo aí, beleza, já completei missão, Né? Deixa eu ver aqui, ó Completamos a missão Cadê? Cadê? Segunda Semana É sobre haver 5 hordas Então daqui a pouco é só Voltar pra minha base daqui um tempo E a última também vai estar concluída Ganhamos aqui mais um prêmiozinho Mas cá estamos aí no level 36 do passo, caceta Faltar coisa pra dedé, ó, falta muita Coisa aí, eu vou Ah, já tem um zumbizinho aí na porta, eu vou passar Mais as hordas aqui até acabar esse recurso Pra eu pegar mais umas carteirinhas Mas o vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado, eu sou o Bolt Tchau, 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 tchau